Como você pode perceber, eu vou mostrar logo a vocês o pagamento que eu recebi desse aplicativo Antes de eu mostrar como utilizar o aplicativo Eu já recebi um pagamento de 13 dólares conseguindo esse valor com o aplicativo dentro de uma semana E eu já recebi o pagamento aqui Então aqui eu estou na minha conta do Paypal Aqui mostrando a você o pagamento que eu recebi no valor de 15 dólares, né? Na verdade aqui, 15 dólares e foi descontado aqui uma taxa de 1,26 dólares aqui O pagamento caiu aqui, como você pode perceber, na data aqui 13 de dezembro Então eu recebi esse pagamento hoje e por esse motivo estou fazendo esse vídeo aqui para você O aplicativo é esse aqui, vou estar abrindo aqui o aplicativo para você ver como é bem interessante Esse aplicativo, além de ele ser bem viciante Como você pode perceber, aqui logo quando você entrar ele vai lhe dar um bônus diário Que pede para você assistir um vídeo e estar ganhando essas cumbadas Mas eu não vou assistir aqui para o vídeo não se estender muito Olha só como é que funciona esse aplicativo Aqui é uma ilha e é onde tem esses barquinhos que ficam rodando Como você pode perceber, toda vez que o barco faz uma volta e chega aqui nesse local aqui Ele ganha uma certa quantidade de moedas Porém, esse jogo tem dois tipos de moedas Tem essa moeda que o barco ganha quando gira Que vai virar essas moedas aqui E essas moedas você pode estar comprando mais barcos aqui na loja Para estar trocando por barcos mais potentes E assim você está ganhando moedas mais rápido Se você não quiser fazer isso, como você pode perceber, eu tenho vários barcos aqui Esses barcos aqui são barcos que eu vou ganhando sempre que vai dando um giro Então, o objetivo desse aplicativo para você ganhar dinheiro é o seguinte É você ir combinando os barcos Como você vai perceber, aqui eu tenho barcos com numeração E você deve combinar esses barcos Tipo, aqui eu tenho uns 5 e aqui eu tenho uns 5 Eu vou cronar aqui, né, para virar um barco só E aí eu boto ele para trabalhar Da mesma forma, você vai, olha aqui, eu tenho mais outro barco aqui igual Coloco aqui, ele vai virar um só E aí eu coloco ele para rodar E dessa forma aqui, você vai ganhando moedas aqui E assim que esse life aqui se encher Você vai e ganha esse diamante aqui em cima Que vai ser trocado por saldo no Paypal O jogo é basicamente isso Você vai botar seus barcos para rodar aqui Os barcos vão ganhar essas moedas aqui Você vai trocar aqui por barcos novos aqui Quando esse life encher aqui Você vai passar de fase E já vai ganhar uma certa quantidade de moedas Como você pode perceber Eu consegui 15 dólares em apenas uma semana Então se eu consigo, você consegue também Como você pode perceber Eu não tenho nenhum indicado Eu ganhei esse valor utilizando o aplicativo corretamente Mas porém, para você conseguir sacar Você vai precisar de um código de indicação Você quando entrar no seu aí Você vai perceber que aqui em cima aqui, ó Onde o meu está mostrando aqui O meu tem um valor O seu já não vai ter Por quê? Porque você é iniciante Então você vai precisar de um código de ativação Para poder estar ativando essa opção Então você vai vir aqui, ó Na caixazinha aqui do cofre E aqui embaixo Vai ter aqui, ó BIM em 20 Aqui você deve colocar esse código Que é o meu aqui, ó Você pode colocar o meu código aqui de indicação Se você não quiser colocar o meu código Você pode estar pegando o código de qualquer pessoa Que vai estar deixando aí nos comentários do vídeo Feito isso, a opção vai ser ativada E você já vai ganhar 800 pontos Valeu? Então espero que você goste Não esquece de deixar o like nesse vídeo Fica com Deus Fui! E aí